Boa tarde a todos, bem-vindos à Feira do Livro de Lisboa. Boa tarde a todos, bem-vindos à Feira do Livro de Lisboa. No fundo só vos queria agradecer a vossa presença, agradecer aos presentes na mesa e à Comissão por esta parceria que tem sido tão gratificante. Passo desde já a palavra ao diretor da coleção, António Costa Pinto, que tratará de fazer as restantes apresentações. Obrigada. Muito obrigado, então boa tarde. Esta coleção é uma coleção publicada pela Tinta da China, com o apoio, aliás, não com o apoio, com a coedição da Comissão Oficial de Celebração do 25 de Abril. Está aqui a professora Inésa Quezola, que é a Comissária Nacional das Celebrações. E basicamente foi pensada da seguinte maneira. O 25 de Abril atingiu e atraiu um número muito significativo de observadores internacionais. Porto-americanos, franceses, ingleses e doutras brasileiros e doutras nacionalidades. Não apenas sou porto-vista cultural. O grande realizador brasileiro veio imediatamente a Portugal, chamado de López Rocha, por exemplo. Mas também muitos estudiosos. Muitas dessas obras nunca foram publicadas em português. E ficaram mais ou menos perdidas, digamos assim, nas editoras de língua inglesa, francesa e outras. E a ideia desta série foi justamente os 50 anos de celebração do 25 de Abril, traduzi-las e pô-las à disposição da sociedade portuguesa. Já vamos para o quinto volume. E nós estamos aqui a fazer a apresentação de dois. Um, que é um livro do norte-americano, que aliás, por acaso, falou-se o outro. Uma das coisas é uma corrida contra o tempo. Nós queríamos também ter os coordenadores e autores. Mas como devem calcular, enfim, as leis da biologia não enganam. E, por exemplo, houve dois, os coordenadores deste, de um destes livros, que faleceram justamente neste ano. E temos agora aqui dois livros. Um que se chama, que é uma introdução ao 25 de Abril e ao Tribunal Contemporâneo, platinado por dois norte-americanos, Douglas Wheeler e Lawrence Graham. E o outro, que vai ser apresentado pela professora Vanessa Razzola, que é um conjunto de entrevistas inéditas a militares do MFA, mas que têm a vantagem de terem sido feitas depois do final da transição. Ou seja, já foram feitas nos anos 80. E por isso é muito interessante observar qual foi a posição, qual era naquela altura a opinião de muitos dirigentes do MFA e do Conselho da Revolução sobre a própria natureza da transição. E são basicamente estes dois livros que apresentamos hoje aqui na Feira do Livro. No próximo ano vão sair mais dois, porque está mais ou menos previsto que saiam dois filmes por ano até 2026. Dito isto, vou passar a palavra à professora Inácia Razzola, a minha Inácia Razzola, à E, ao Tiago Fernandes I, que é professora da Universidade Nova, que aliás acabou de publicar um livro. Ah pá, já é do isco-tê, peço desculpa, pá, estou paralhado e já cá está do isco-tê, aliás, para ir aos três anos, mas eu endócio à nova. E que acabou de, aliás, publicar um livro, um pequeno livro, de cerca de 100 páginas, publicado pela Fundação Francisco Maral dos Santos, sobre o 25 de abril e as soluções democráticas contemporâneas. E é Elas que vai introduzir este livro e depois vou apontar a professora em nossa redação. Muito obrigado, eu queria agradecer o convite à Inácia Razzola, ao António, colegas, amigos, antigos, já, e também dar os parabéns à Tinta da China pela publicação destas obras, e dar também os parabéns pela coleção, que é bastante interessante e útil para o público em geral, assim como para a comunidade académica, nomeadamente fazendo um esforço, que é o objetivo principal, penso eu, de dar a conhecer ao público estes trabalhos inéditos que, embora alguns já antigos, foram estudos fundamentais sobre o 25 de abril e sobre a resolução. O livro que eu vou apresentar hoje, do qual vou falar, o livro do Douglas Wheeler e do Lawrence Graham, é um livro, na minha opinião, eu já tinha lido o livro da professora inglesa, que é um livro que foi publicado em meados da década de 80, e é um livro, na minha opinião, que muitas pessoas poderão considerar datado, na minha opinião, irradamente, porque coloca o debate sobre a Revolução Portuguesa em dois aspectos que eu considero fundamentais e que, por isso, têm a maior relevância para o período atual. O primeiro aspecto é a definição, a concepção da mudança de regime que ocorreu em Portugal em 74, 75, 76, como uma revolução. E isso foi, de certa maneira, esquecido, na minha opinião, irradamente, ou o ângulo de análise da Revolução Portuguesa, ou da transição do regime portuguesa de 74, 75, a partir, e sobretudo a partir de 1986, com a publicação de um livro famoso chamado Transitions from Authoritarian Rule, onde Portugal é um dos casos das chamadas transições da terceira vaga, Portugal é considerado como uma mera, digamos, transição de regime e não como uma transição revolucionária de regime. É considerado, quanto muito, como uma transição por via de ruptura, uma transição por colapso do Estado ou por golpe militar. Mas o aspecto revolucionário, ou seja, a dinâmica, não só de mobilização popular intensa, que guia a própria mudança e a transformação política, por um lado. Assim como o papel das elites politico-partidárias que então emergem, e que vêm já de trás, de alguma maneira, não é? Mas com uma concepção, de certa maneira, bastante igualitária e socialista, se quisermos aqui, socialista em sentido lato, não é? Que vai do centro-esquerda, até do centro-direita, o PSD é um Partido Social Democrata, à esquerda radical, não é? Passando pelas elites militares, que se consideram socialistas democráticos, é o programa do MFA, de Mel Antunes, basicamente, essas concepções tinham sido esquecidas. E o livro coloca a ênfase na dinâmica revolucionária enquanto tal. E coloca também todo... E esse aspecto de Portugal ser uma revolução, que evidentemente nunca deixou de estar presente na tradição cultural portuguesa, e na esfera pública portuguesa, foi também esquecido, porque, de certa forma, Portugal, a Revolução Portuguesa, na minha opinião, é a última grande revolução europeia do século XX. Não houve mais nenhuma... A não ser as revoluções da Europa do Leste, a seguir ao colapso do comunismo, são mais revoluções políticas, mudanças apenas de regime político, e menos de grande transformação social, diria eu. Mas a Revolução Portuguesa é a única grande revolução utópica europeia do século XX. E, portanto, por ter sido a última, também caiu em esquecimento, de alguma maneira. E também caiu em esquecimento, porque deu origem a um tipo de regime que não costuma ser frequente após ciclos revolucionários, que é uma democracia de tipo liberal. Portanto, é uma revolução que origina um regime democrático. E, portanto, de certa maneira, enquanto a maior parte das revoluções não originam, historicamente, regimes democráticos, ou originam ditaduras de partido único, de partido revolucionário, digamos, ou, então, são derrotadas por movimentos contra-revolucionários e por novos regimes de extrema-direita, de alguma maneira. A Revolução Fracassada Alemanha, em 1918-19, por exemplo, ou a Guerra Civil Grega, a seguir à Segunda Guerra Mundial, são exemplos disso. E o livro, de certa maneira, não perde atualidade por estas razões e foca aspectos fundamentais daquilo que são processos revolucionários, como há vários capítulos que, desse ponto de vista, são bastante importantes. O primeiro é uma grande atenção às forças sociais, àquilo que se pode chamar forças sociais. O movimento sindical, as comissões de trabalhadores, as comissões e os movimentos demoradores, a reforma agrária, as movimentações camponesas, todo esse aspecto de grande mobilização cívica e de fermento cívico que estruturou depois a democracia portuguesa, acho eu, uma das razões pelas quais temos uma Constituição de tal maneira garantística em liberdades cívicas e em liberdades e direitos sociais tem a ver com isto, na minha opinião, com esta grande movimentação utópica, se quisermos, e popular no período democrático, no período de transição de regime, de mudança de regime, mas também, e o livro foca isso quando reflete sobre a natureza da democracia que se está a construir, o tipo de partidos políticos que se estruturou no território, aspectos como a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, há um capítulo exatamente sobre isso, e também um segundo grande aspecto, que é um fenómeno que está pouco estudado, penso eu, aliás, que é a construção do Estado, a natureza do Estado, porque o Tocqueville dizia que, quando analisou a Revolução Francesa, que uma das consequências da Revolução é a centralização do Estado, das Revoluções também, e o livro também foca esse aspecto, dizendo que há ainda alguma continuidade com a centralização política estatizante que vem do Estado novo, e o Tocqueville diz isso, em relação à França, que a Revolução acentua o despotismo de Estado anterior, mas também mostra como, no caso português, o Estado, de certa maneira, se tornou mais meritocrático e menos controlado por elites económicas e sociais, digamos, com funções extrativas, digamos, de tirar rendas a partir do Estado. Portanto, são tudo legados interessantes que o livro analisa. O segundo aspecto que eu acho bastante importante no livro tem que ver com um debate que é um debate que é muito importante para o público português, fazemos 50 anos da Revolução, que é um debate sobre os legados da Revolução, não é? O que é que a Revolução fez de bom, de mau e o que é que ficou por fazer, de alguma maneira, não é? 50 anos depois, que avaliação é que se faz da democracia portuguesa e da qualidade da democracia portuguesa? E o livro é já sobre isso, é um dos primeiros livros a focar-se sobre as consequências da Revolução e essas consequências foram analisadas. O livro, claro, o livro é de meados da década de 80 e, portanto, não... ainda não tenha muito tempo para analisar legados de longa duração, analisa, quanto muito, legados de curta duração, mas abre já imensas pistas para compreender o período contemporâneo e o período posterior. Não só por aquilo que diz que está certo, que se veio a verificar como já estava a intuição, as intuições e as pistas daquilo que a Revolução realizou de positivo, algumas já estão intuídas no livro como futuras orientações evolutivas do sistema político e da sociedade portuguesa, mas também diz coisas que manifestamente não se verificaram e que são erradas, o que é normal, mas isso também é interessante para ver não só o debate da altura, mas também para pensarmos hoje em termos comparativos sobre a sociedade portuguesa e analisar potencialidades que podiam ter se desenvolvido e não se desenvolveram e aí há vários esportes, o primeiro sobre a primeira parte que eu estava a referir, por exemplo, o livro fala e aliás, desculpa, em meados da década de 80 começa já a haver alguns livros que falam sobre as consequências da Revolução, há um livro que também vai ser lançado que é o livro da Nancy Vermel sobre o impacto da reforma agrária no Alentejo que vai ser lançado para o ano que já é um livro de 1985 penso eu também já coloco esse debate há um livro português da altura que é o único que eu saiba que pega nisso que é o livro de Boa Aventura Sousa Santos O Estado e a Sociedade em Portugal mas depois a ideia de ligar o presente às dinâmicas e aos legados do passado foi um pouco esquecido para dizer a verdade nas ciências sociais e no debate político o debate político é muito focado sobre as questões contemporâneas apenas e depois quem se preocupa com a revolução é apenas por um interesse mais particularista historiográfico sobre o período em si mesmo sem haver uma ligação entre os dois períodos de alguma maneira e isso voltou a ser importante no debate académico político e social português por causa das comemorações dos 50 anos do 27 de abril mas pronto eu no meu próprio trabalho tenho tentado fazer isso não tenho que falar do meu trabalho o livro do Robert o trabalho do Robert Fishman é claramente sobre isso com uma comparação entre Portugal e Espanha durante 50 anos é um livro foi o primeiro livro da coleção etc e portanto esta ideia de ligar o passado ao presente é extremamente importante e as sociedades como é óbvio não nascem no vazio apesar da bolha mediática muitas vezes parecer para fazer passar essa noção digamos de alguma maneira para terminar aspectos onde o livro acertou e aspectos onde o livro não acertou em termos de legados mas que são ainda intelectualmente relevantes na minha opinião portanto o livro tem uma reflexão sobre a origem da democracia portuguesa e foca dois aspectos importantes que foram relevantes para consolidar a democracia o primeiro foi a estruturação do sistema partidário que rapidamente adquiriu uma cobertura nacional sobretudo com um forte partido entre o centro-esquerda e o centro-político que é o Partido Socialista durante 50 anos foi de certa maneira a trave do regime e isso é importante verificar penso eu ser mencionado foi um fator de consolidação democrática um segundo aspecto tem que ver com a cultura política dos portugueses que embora o livro mostre o que é também normal porque depois há também diferenças geracionais e territoriais uma parte da cultura política de alguma diferença e hierarquia vinda do Estado novo continua mas maioritariamente os portugueses são a favor da liberdade da revolução os primeiros inquéritos à opinião pública logo nos anos 70 enfatizam isso e este livro tem dados muito interessantes sobre essa questão depois fala também de aspectos complementares à revolução que foram importantes para ajudar a consolidar a democracia portuguesa como é entrada na União Europeia a entrada na União Europeia também uma certa reconstituição já em finais da década de 70 das élites económicas que após uma espécie de período de castigo de alguma maneira são recuperadas e inseridas no sistema mas agora numa posição mais subordinada mas contribuindo para uma economia de mercado importante digamos para a consolidação democrática e também a liberdade de expressão e a liberdade de jornalismo relativa ao jornalismo que embora tenha tido uma influência maior nas cidades e menos no campo na altura foi um fator de consolidação democrática que o livro acentua e eu penso que são importantes há dois aspectos e com isto vou terminar que o livro alertava como perigos para a jovem democracia portuguesa que não se vieram a verificar mas eu penso que são importantes nos dias de hoje também o primeiro tem a ver com o culto do salazarismo os autores alertavam para o facto de uma parte da população ser a favor ainda da figura de salazar já na década de 80 essa questão desapareceu durante as décadas subsequentes mas voltou à ordem do dia tem vindo a aumentar o número de pessoas que acha que salazar era a figura mais importante e o regime salazarista é um regime relevante foi um período importante e que deve ser valorizado da história portuguesa por um lado e o último aspecto tem que ver com o perigo que os autores referiam de os partidos do centro-direita e referem sobretudo para o PSD e o CDS se transformarem em partidos antissistema e começarem a ter uma atitude se quisermos contra as normas democráticas e enverdando por uma linha muito mais à direita do que aquilo que se veio a verificar isso não aconteceu os partidos da direita portuguesa sempre foram partidos bastante democráticos penso eu e muito mais ao centro do que noutros regimes políticos democráticos contemporâneos mas o perigo da direita democrática voltar a deixar de ser democrática e se aliar à extrema-direita não-democrática volta também a estar na ordem do dia portanto o Luís já alertava para essa situação que não se verificou na altura e durante muitos anos mas que voltou a estar presente na história contemporânea portuguesa e portanto por estas razões todas acho que o livro é extremamente interessante e deve ter a maior atenção e eu os parabéns aqui em cada China por esta publicação e à comissão em particular à Inácia e ao António por interesse em que este livro e agora dou a palavra à Mariana para apresentar o segundo livro de entrevistas de um cientista político norte-americano de origem portuguesa chamado Paul Manuel e que realizou estas entrevistas agora para apresentar Obrigada quero cumprimentar a todos e agradecer a presença ainda que a minha função hoje seja especificamente apresentar este livro eu não posso achar de agradecer a tão simpática colaboração que temos tido com a Tinta da China estamos a meio do percurso ainda este ano vamos lançar o volume da Nancy Vermel que já reviram ainda temos quatro volumes pela frente e agradecer ao coronel da obra o professor António Costa Pinto pela seleção pelo acompanhamento e pelo cuidado que tem posto em todo este processo a par da qualidade das obras eu não posso também deixar de salientar a qualidade gráfica e material que a Tinta da China põe sempre nos livros e que fazem um gosto manusear-los que manusear estes livros seja sempre um gosto em relação a este volume eu vou deixar a parte mais pessoal desta ligação porque eu tenho como ir a ouvir uma ligação a este livro que implica aqui o professor António Costa Pinto deixarei para o fim mas eu enfatizaria o professor António Costa Pinto já referiu quem é o autor é um reputadíssimo cientista político norte-americano com ligações a Portugal que dedicou o seu doutoramento a estudar precisamente esta questão da mudança política e da intervenção dos militares na mudança política ele tinha estudos anteriores sobre a ligação entre a religião e a política era uma das áreas de interesse delas políticas públicas e este livro é parte ou resulta do trabalho que ele desenvolveu no seu doutoramento e é muito interessante sem querer retirar-vos a vontade de ler o livro ver logo na introdução como é que ele apresenta a sua aproximação ao tema e conta uma história pessoal como o professor António Costa Pinto disse ele é aluno descendente a família é da região do Rio Maior e estava em Portugal no verão quente de 75 e conta um episódio que se passou com o pai que por pouco ia sendo linchado em Rio Maior quando ia comprar uma aspirina depois irão perceber e logo a este propósito não vou contar mais detalhes mas não resisto em citar uma passagem como ele comenta este episódio familiar ele diz referindo-se àquele verão 575 a praça pública era dominada pelo medo havia muita frustração e raiva esperança e idealismo apreensão e ansiedade em todo o país ele apresenta logo na introdução a revolução como um movimento histórico um movimento histórico importante e de ruptura em que e vou cita-lo o campo político e o pessoal se interligaram de formas muito complicadas e é neste contexto que ele insere este trabalho e justifica e continuo a cita-lo depois de 48 anos de ditadura em que o cidadão português médio pouco intervinha na vida política a um nível mais alargado em 1974 e 1975 o vácuo existente na autoridade política em Lisboa obrigou as pessoas a irem para a praça pública provocando situações de anarquia e de caos não vou continuar a situação é muito interessante e a interpretação dele é como irão ver muito interessante e como é que ele conclui esta introdução do tema ele diz e continua a citar o 25 de abril desencadeou um tremendo tsunami de ativismo político no emaranhado que se prolongou ao longo dos dois anos seguintes foi, diz ele um tsunami e um campo de experimentação política e é disso que este livro que estas vozes da revolução nos fala nós podemos dizer que o livro tem pelo menos três dimensões certamente que irão encontrar outras os textos de enquadramento já os vou apresentar muito brevemente as entrevistas ou parte das entrevistas que o autor fez para o seu doutoramento e depois como já perceberam pelo que disse a interpretação do autor sobre a revolução de 74 e 75 sobre os textos de enquadramento são textos muito variados tem o texto da Nancy Bermel que já referimos e em que por exemplo ela chama a atenção para os ensinamentos que ainda hoje podem ser retirados da forma como Portugal fez a transição da ditadura para a democracia e neste caso ela destaca o papel das lideranças das lideranças políticas um bocadinho diferente do livro que vamos publicar dela em setembro uma perspectiva relativamente semelhante é a de outro dos colaboradores tanto a falar tudo de especialistas e autores que trabalharam longamente o tema que é o Douglas Miller ele apresenta nesta primeira parte do livro uma brevíssima contextualização sobre a ditadura e a revolução em que ele tenta romper com aquilo que é a interpretação dominante do que é que levou ao 25 de Abril ou seja a corrente que enfatiza o papel da guerra colonial em todo o processo e entre outras coisas ele fala numa e cito revolução intelectual silenciosa que terá acontecido nos anos 60 e que explica em grande parte a adesão das novas elites a este processo de mudança política e o autor diz ainda que apesar destes factos desta revolução cultural silenciosa desta profunda transformação da elite que era governada e que se vai transformar em governante portanto ele diz que este facto escapa estes dois factos escapam muitas vezes aos observadores que apenas e cito valorizam o peso dos custos das guerras em detrimento de causas tão importantes como são sem haver alguma estas que justificam o apoio e a adesão que os portugueses em geral e grande parte da população deu ao 25 de abril temos depois um capítulo mais técnico podemos dizer de dois investigadores do professor e um investigador de Isquetel Luís Nuno Rodrigues e David da Silva Ferreira e o que é que eles fizeram? percorreram algumas das bases académicas e em concreto a Scopus que é uma das bases de referência e tentaram perceber o que é que entre 2000 e 2017 foi publicado sobre a Revolução Portuguesa é evidente que a opção leva a alguns riscos porque houve muita coisa publicada que não está indexada nesta base de dados que eles estudaram mas através do levantamento que eles fazem nós conseguimos perceber o muito que tem sido publicado sobre as origens do 25 de abril sobre o papel das instituições na Revolução sobre o papel dos movimentos sociais é uma vertente em grande expansão sobre os saneamentos citando várias vezes os trabalhos do professor António Costa Pinto sobre a influência dos atores internacionais na Revolução Portuguesa e sobre a descolonização Este capítulo de levantamento bibliográfico tem um complemento no final do livro um pequenino capítulo do investigador britânico Stuart Lloyd-Jones que tenta referenciar e mapear alguns dos livros centrais da história da Revolução Portuguesa Eu dizia que este livro tem esta parte introdutória mas tem também como disse a interpretação que o autor que o Paulo Manuel faz da Revolução de 74 e 75 essa interpretação como perceberam está patente logo na introdução do livro mas está também patente na forma como o autor arruma as entrevistas que ocupam a segunda parte do livro e também como ele conduziu e conduz depois a publicação dessas entrevistas e é muito interessante perceber logo que no início ele diz que no decurso da Revolução se opuseram três grandes forças diz por um lado que a reforma se opôs à Revolução seria uma das pretentes depois refere estamos no mundo da Guerra Fria os apoiantes do Bloco Soviético versus os apoiantes do Bloco Ocidental e depois os partidários da mudança radical versus os partidários da moderação neste livro como disse ele publica parte das entrevistas que serviram de base ao seu doutoramento ele faz estas entrevistas com base num vião pré-definido não é sempre esta a estratégia mas foi a estratégia do autor ainda que tenha dado margem de manobra aos entrevistados para introduzir novos elementos e eu não vou eu estava tentada a ler os passagens das entrevistas já a pessoa chamou a atenção para algumas delas mas só para perceber o tipo de perguntas de questões que ele fez ele tentou arrumá-las em cinco grandes categorias tem um primeiro conjunto de perguntas que ele diz que são mais de teor filosófico em que confronta os seus entrevistados com questões como o que é que é a democracia o que é que é uma revolução e por exemplo é um exercício muito curioso compararem a resposta a essa pergunta de como é que define a democracia feita por António de Spínola ou feita por exemplo por Vítor Alves só para perceber o contraste destes diferentes protagonistas da revolução tem um segundo conjunto de perguntas sobre escolhas ideias e tendências políticas da revolução por exemplo vai confrontar os seus entrevistados sobre como é que se envolveram na conspiração dos capitães sobre os diferentes grupos do movimento das forças armadas o que foi sobre o que foi a sua interpretação do que foi o 11 de março por exemplo tem um terceiro conjunto de questões sobre as relações internacionais o peso dos fatores externos na revolução portuguesa tem um quarto capítulo que eu acho que atualmente vai despertar grande atenção e porquê? porque é a questão da perspectiva de guerra civil e portanto uma das questões que ele coloca a todos estes militares é o que é que foi o 25 de novembro temos também perspectivas muito diferentes porque temos que há muitos 25 de novembro e finalmente tem um último conjunto de perguntas que funcionam como um balanço ou seja como é que 20 anos depois que foi 30 anos depois quando ele fez as entrevistas os protagonistas viam o Portugal de 74 e 75 finalmente ainda sobre o livro como eu restiço a minha tentação era trazer-vos passagens mas eu acho que isso cada um vai ter oportunidade de ver mas é muito interessante e convido-vos a que vejam com mais atenção como é que ele arruma podemos dizer os oficiais que entrevistou ele considera cinco categorias de entrevistados um primeiro grupo que integra no que ele define como o quadrante reformista e quem é que são os militares que ele entrevistou que ele arruma nesta primeira categoria António de Espínua Manuel Monge Casa Nova Ferreira e Jaime Neves segunda categoria o quadrante moderado o MFA moderado penso que esta será a mais pacífica como vão perceber pelas figuras que ele engloba neste segundo grupo Vitor Alves Fichero Lopes Pires Vasco Lourenço Costa Neves Garcia dos Santos terceira categoria os radicais do MFA diz que eram partidários do modelo comunista da Europa de Leste e aqui situa Vasco Gonçalves quarto grupo o grupo dos populistas do MFA os revolucionários terceiro mundistas Hotel Saraiva de Carvalho e Mário Toné e finalmente eu penso que este é o ponto mais polémico aquele que ele situa como os independentes Costa Gomes e Carlos Fabião eu por exemplo discordo completamente que Carlos Fabião possa ser considerado um independente mas deixei cada um que vocês interpretarem e analisarem estas questões e sobretudo tentar confrontar as posições destes oficiais sobre estas questões que com os quais o autor os confronta última nota como eu disse eu graças ao Presidente António Costa Pinto acabei por ter um envolvimento maior do que o esperado nesta publicação e porquê? porque estas entrevistas foram feitas em 90-91 e quando o autor as quis publicar necessitava como é evidente da autorização dos próprios ou dos familiares contactou o Presidente António Costa Pinto que disse que tinha uma amiga que conhecia muito bem estes oficiais e digo-lhe o processo foi dois anos a tentar conseguir que os que felizmente ainda estão vivos aprovassem sem ter a tentação de alterar o que tinham dito e não foi fácil não foi fácil digo-lhe o caso do Hotel Floraiva de Carvalho tivemos várias reuniões para que ele percebesse que esta entrevista tinha uma data e que era assim que ela era publicada não foi o único e portanto e a segunda pedir ou encontrar ou conseguir que as famílias autorizassem também que estes textos fossem produzidos como os seus autores como os entrevistados as deram portanto penso que é um livro que vai interessar muito e tem interessado muito não é? tem 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 bastante procura portanto convido-os a todos a ler é um livro convosco que podem ler em muitas perspectivas não precisam de ler toda uma vez podem ler entrevistas dispersas ou perguntas uma pergunta por entrevistado e dá novas perspectivas ou novos olhares sobre a revolução de 74 e 75 obrigado muito obrigado como sabem estas apresentações enfim os tempos são limitados mas apesar de tudo nós ainda temos seis minutos formais para alguma questão que queiram colocar sobre os livros e queiram colocar aqui aos nossos apresentadores questão automata comentário pergunta faz favor não sei se vai conseguir é simples é uma questão relativamente neutra é uma questão relativamente neutra a Inácia falou dos falhos que foram entrevistados e que foram depois envolvados em categorias há uma coisa que eu não percebi é o melhor antunos onde é que aparece ou não aparece não aparece não aparece no caso de Tiago Ferrantes tinha colocado é o melhor que está só metade das entrevistas é que estavam transcritas e agora o empenho do autor é que consigamos nomeadamente a de Ernesto e ao Antunes transcrever as outras entrevistas que nos anos 90 não foram transcritas e será muito 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 interessante conseguir a outra metade que falta esta tipologia creio eu do autor para desenvolver agora digamos é uma poderia ser feita outra ou outras neste caso até porque enfim a figura do jornal com esta questão seja mais interessante não quero eu entrar neste nosso debate já que sou apenas a moderadora não é que o autor faz estas entrevistas no início dos anos 90 nós temos que observar como é que estes militares entretanto do conceito da revolução entretanto se dividiram entretanto alguns ficaram grosso modo daquilo que se chamou o Gonçalvismo outros enfim da orla do tal populismo outros com o Partido Socialista tudo isto foi uma aprendizagem política ao longo de 74 e 75 portanto fixá-los ideologicamente como se fixa um partido é relativamente complexo tendo a vista digamos assim o processo muito rápido de aprendizagem política destes militares que sejamos claros com exceção de dois pouca ligação que tinham a uma oposição democrática ao salazarismo ou até noções mínimas do que era uma cultura política democrática mas não interessa não quero avançar para esses temas ou seja muitos destes militares fazem de facto o seu processo rápido de aprendizagem política durante o processo de transição e nas clivagens da própria transição todos sabemos que o caso do hotel é o mais interessante sobre esse ponto de vista que eles vão aqui para mas poderia se dar o exemplo do hotel de outros fundamentais mas que eu não vou agora desenvolver esse tema até que faltam quatro minutos para termos sim aproveito para encerrando e recapitulando cataculação 25 de abril listo de fora que já tem cinco volumes estes dois são apenas os mais recentes vamos ter um ainda este ano em setembro o Danan Cibermel sobre a forma agrául e pronto depois continuaremos como o professor Constopim também disse vamos ter mais dois no próximo ano e dois ainda em 2026 tanto o trabalho este trabalho continua tal como o trabalho da comissão tal como o trabalho da democracia são trabalhos contínuos e queria agradecer a todos ainda há uma pergunta é rápida pronto Olá boa tarde é mais um desafio ao professor Costa Pinto como é que uma instituição como a instituição militar consegue fazer o FIERS com toda a controvérsia e ao mesmo tempo com toda a perspectiva humanista de fazer uma revolução conforme nós fizemos e chega ao ponto em que está hoje em dia portanto qual o futuro da instituição militar qual o futuro de uma instituição que devolveu ao país a democracia mas que neste momento se encontra numa situação de conjuntura global alterada multibar mas sem recursos sem estimento pouco em termos ideológicos que é um desafio para o passado certo sobre o passado eu deixo aqui o desafio aqui ao Tiago Fernandes sobre o presente só duas palavras em primeiro lugar o futuro da instituição que já há muitos anos que isso acontece mas o interesse o futuro da instituição militar portuguesa na atual conjuntura depende fundamentalmente das grandes alterações da cena política internacional e das próprias alianças militares a que Portugal ali pertence portanto fundos apoio formação reorganização e pensamento vai depender muito de instâncias internacionais muito mais da estratégia de organização do Estado e do Estado português isto é uma banalidade mas é uma banalidade aliás não estão que longe até não vi a adesão à Nato por exemplo que foi a iniciativa condicionada da ditadura foi um fator central na verdade na mudança da instituição militar de Portugal depois a guerra colonial foi outra a que aconteceu e foi uma mudança eu não quero entrar nesse tema também que é um resultado do autoritarismo mas de sucesso de facto Salazar conseguiu colocar as forças armadas na guerra colonial e conseguiu resistir bastante bem durante 14 anos de guerra colonial mas durante a transição eu deixo aqui essa sobre a revolução de 25 de abril das 17h eu acho que é uma política extremamente interessante e não tenho uma solução para isso se tivesse mas penso que há alguns ensinamentos da experiência portuguesa que podem ajudar-nos a refletir no no sentido que a pergunta colocou o primeiro tem que ver com a profissionalização dos militares ou seja o caso português penso eu mostra como a profissionalização que foi conseguida com a guerra embora a guerra seja a causa do fim do regime profissionalizou ao mesmo tempo uma parte da hélite militar a hélite militar portuguesa historicamente era desculpa a instituição militar era bastante elitista mal preparada com poucas qualificações basta ler as memórias do António do Costa Gomes quando ele vai começar a sua carreira etc e a profissionalização o que é que fez no caso português fez com que as élites militares uma parte não todas deixassem de ser continuidades das élites económicas e sociais e isso garanta democracia porque garanta uma independência dos militares em relação ao poder económico e ao poder político e uma solidariedade aos regimes não é o único fator o segundo aspecto tem que ver com algo que aconteceu durante a revolução que é algo muito idiosincrático no caso português embora haja outros casos peru na América Latina e há vários casos que é a forte ligação da instituição militar à mobilização cívica e isso é extremamente importante na consolidação democrática portuguesa porque há uma mobilização social que vem embaixo que é amparada e estimulada por uma mobilização política a partir do Estado nomeadamente pela instituição militar e é isso que ensinamento é que podemos tirar daí eu penso que podemos tirar daí a revitalização do serviço cívico de alguma forma em articulação com instituições do Estado mas também com o serviço militar com a instituição militar e eu acho que isso seria importante para a qualidade da democracia pensar-se nestes termos agora mais concretamente não sei mas há vários exemplos também por este mundo fora sobre experiências de serviço cívico em parceria com os militares mas não só com a sociedade em geral claro que haviam que ser noutros moldes diferentes dos que foi a função de 74 muito obrigada Tiago muito obrigada por esta pergunta que ajudou-nos experimentos a usar o nosso tempo na totalidade os livros estão disponíveis no Cavilhão da Tinta da China que é já aqui ao lado e agradeço mais uma vez a presença de toda a gente e especialmente a vocês muito obrigado ou ou